Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Mr. Wick de novo com mais um vídeo para o canal. Ah, e só passando para avisar que se quiserem deixar sugestões do vídeo que querem ou personagens que querem reagindo, por favor, deixe nos comentários. Eu leio todos os comentários e assim eu posso trazer o seu pedido o mais rápido possível. Dito isso, peço só que você curta, compartilhe, se precisar, comente se assim você preferir. E é isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não se importe ou não, não se importe ou não 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 Nós somos uma merced fighter A combinação de Vegeta e Capra Vegeta E aqui é algo novo Vegeta E aqui é algo novo 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 E... E... Que mal por mim E... Porque talvez O nosso era só para divertirse Pero este tonto Suele confundirse E... E... Que... Que delfim de... E... 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 E aí